A criação de Paulo Oliveira há muitos anos nesse mesmo lugar Aqui nesse mesmo lugar Nesse mesmo lugar de nós dois Eu jamais poderia pensar Que acontece sozinho depois O mesmo lugar de nós dois Eu não sei lá Parece que nada mudou A criação de Paulo Oliveira A boca é a vida desde a sua A criação de Paulo Oliveira há muitos anos nesse mesmo lugar Eu não sei lá Eu não sei lá Eu só falo agora Eu só falo agora Eu não sei lá Eu só falo agora Agora, a porta é sombrio e eu, na hora de ver o chugar, e o meu passar, e seu lugar, 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 e seu lugar. E seu lugar, 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 e seu lugar